Não, eu não tenho dinheiro, mas eu quero jogar algum joguinho. Relaxa, porque nesse vídeo você vai conhecer novos jogos de graça, da qual você pode estar aí jogando hoje mesmo. Sua última oportunidade de pagar R$9 em um jogo vai ficar aí por R$150 e muito mais. Você vai ficar surpreso com o que vai vir aqui. Ative agora o seu Windows original por um preço muito barato, meus amigos. Com chave GVG Mall. Você pode clicar no link aqui da descrição e utilizar o cupom GVES para obter 25% de desconto para sair muito mais barato. O Windows 11, por exemplo, de R$1.148, sai só por R$120,51. E para ativar é muito simples, basta acessar as configurações do seu PC, vir em ativação, colocar sua chave e pronto, seu Windows original estará ativado. A GVG Mall tem ainda chaves para ativação do Office e muito mais. Aproveitem, link na descrição. E o melhor lugar para comprar seu gift card com segurança, menor preço, variedade, ainda com várias formas de pagamento, incluindo parcelado, é na Rei dos Coins. Link na descrição. E vamos começar falando desse jogo aqui, ó. X-X Driver. É, meus amigos, parece que Guitar Hero é um jogo aí musical. Antes faz o quê? Ali, ó, você vai acertando as teclas, virando o controle. Tem como jogar ali no sensor de movimento, algo do tipo. Parece ser um jogo bem divertido e ele é 100% de graça. Também foi lançado esse jogo aqui. Você pode acessar aí a página e fazer o download de graça. E basicamente é um jogo aí, plataforma 3D, onde você controla o quê? Um pão. Sim, um pão pobre. Esse aqui é bem diferente, que é a 10 Deus Switch. Ó, vocês podem acessar aqui, fazer o download 100% de graça. E, meus amigos, é um jogo de pesca deck builder. É, essa aqui eu nunca tinha visto antes. Basicamente é isso, um jogo de pesca, de construção de decks. E temos também esse jogo aqui, que foi lançado gratuitamente, já com quase 100 análises muito positivas. Gear Memories. Basicamente é um jogo aí, RPG de turno. E parece que tá aí bem legal. Você pode jogá-lo 100% de graça também. Ótimo aí pra quem tem um PC bem fraquinho e não tem dinheiro pra comprar jogo nenhum. E, meus amigos, não esqueçam de resgatar aí o seu The Big Com e conteúdo adicional para o Tal of Sailing. Vai só até quinta-feira, então não esqueçam de resgatar, que não percam nada. E também não esqueçam de resgatar aqui o seu Fallout pra PC. Tem também aqui a chave pra Xbox, o Shilvar aqui, ótimo jogo, Black Desert e esses outros jogos na game.amazon.com. Você só precisa da assinatura do Prime Game, que você pode pegar 30 dias aqui pelo canal. Então fica aí o aviso. Basta você clicar em qualquer vídeo do canal, vir aqui na descrição, clicar aqui, ó, teste Amazon Prime de graça 30 dias. Você será direcionado pra essa página onde você pode resgatar aí 30 dias de graça. E tudo que você resgatar nesse período gratuito vai ser pra sempre seu, mesmo se você cancelar a assinatura. E, meus amigos, essa é a sua última chance de comprar o jogo 7 Days to Die por um preço abaixo de 10 reais. Isso porque o jogo vai sair de seu acesso antecipado, ficando bem mais caro. Ele vai receber aí um aumento de 20 dólares. Porém, eu acredito que esse valor, que o jogo vai ficar aí em real, fora de promoção, vai ser aí de mais ou menos 150 reais. Sim, meus amigos. Esse jogo vai ficar caro. Ele tá bombando. Bateu um pico aí de quase 30 mil jogadores nas últimas 24 horas. E já possui mais de 200 mil análises muito positivas. Basicamente, pra quem não conhece, é um jogo mundo aberto. Que combina aí gameplay de tiro em primeira pessoa, terror, sobrevivência, defesa de torres e RPG. É um jogo bem completão, cheio de conteúdo, onde você faz um monte de coisa. Não quer pagar 150 reais nesse jogo? Quer correr e aproveitar enquanto tá barato? Ele está em oferta na Steam por uns 10 reais e alguns centavos. Só que ele tá ainda mais barato, sabe onde? Aqui pro Omni, aqui ó, você vai acessar o meu vídeo, descer, abrir aqui a descrição e procurar pelo link Green Game. Que é da Green Man Game. Clicou, meus amigos. Você vai ser direcionado aqui pra Green Man Game. Comprou aqui, você ajudou o canal. Desde que você tenha clicado pelo meu link. A questão é que o jogo aqui na Green Man Game tá aí com seu menor preço atual, 9 reais e 72 centavos. É a loja mais barata pra você comprar esse game. Algumas pessoas tentaram comprar e disseram que não conseguiram fazer o pagamento, que a loja não permite. Então vamos tentar aqui na prática, porque eu também quero esse jogo. Vou clicar aqui em comprar, já vou direto aqui para o carrinho, vou clicar em pagar, vou selecionar a opção aqui ó. Vocês podem até parcelar se quiserem, mas eu vou selecionar aqui ó, Bank Transferência. E aí eu vou escolher aqui ó, Pix. É, e realmente, infelizmente, a loja não deixa você comprar. Bom, eu tenho parceria com a loja, vou enviar um print desse erro aqui. E a resposta, eu aviso assim que eu tiver. Então a próxima melhor opção é aqui na Steam, meus amigos. Vocês vão pagar 10 reais e 79 centavos. O jogo custava 44,99. Ele vai passar pra 150 aí, acredito que seja a média que vai ficar o valor. Mas hoje você consegue por 10. Depois disso, até em promoção, ele vai ficar bem mais caro. Então aproveitem, eu vou comprar pra mim. Porém, na Gourmand Game, temos outros jogos aqui que eu já comprei e que funcionam. Aquele erro é individual pra alguns jogos, não acontece com todos. Temos aqui, por exemplo, Tomb Raider Underworld. Jogo que eu comprei pra mim e me surpreendi bastante. Ele está bem bonito aí no Ultra. Hoje em dia, qualquer PC consegue rodar esse jogo aqui no Ultra. Vocês estão vendo aí a minha gameplay gravada. O jogo realmente é muito bonito e é bem legal jogar esse clássico. O jogo está aí por 4 reais e 78 centavos. Vale demais a pena. Se você não tem ainda seu, lembrando que esse jogo aqui foi dado para o pobre, de graça na Epic Games. Mas se você não acompanhava o canal naquela época e perdeu, você pode comprar agora 13 reais e 88 centavos. Tomb Raider Game of the Year Disha. Temos outros jogos aqui da franquia Tomb Raider. Entre eles, o meu clássico favorito que é o Tomb Raider Legend. Roda em qualquer PC. E ele é muito bom. E o preço, melhor ainda, só 3 reais e 45 centavos. Eu já tenho o meu. Não tem ainda o seu. Muito barato também aqui, ó. Borderlands 3. De 120 reais está por 15,65. Preço incrível. Bioshock The Collection também está com preço muito bom. De 120 reais está por 20,31 centavos. Baratinho também. XCOM 2, sem dúvidas, um dos melhores jogos. De tática. Aqui o pobre, hein? Pode estar comprando hoje só 4,35 reais. O jogo custava 100zão e está só 4 reais agora. Mas você é igual eu que gosta de jogos indies, desconhecidos e quer pura diversão? Eu achei esse daqui, ó. Wildcat Gun Machine. Basicamente você vai equipar um gato aqui nesse jogo e é um bullet hell total. E você sai atirando pra todo lado e desviando de balas. Adoro esse tipo de jogo. Esse aqui eu não conhecia. Achei aqui a gameplay interessante. Vou comprar. Vou colocar aqui no meu carrinho. Atenção, eu venho do futuro avisar que eu fiz uma coisa que me apendi muito. Mas esse aqui foi o que mais me interessou. Então eu resolvi compartilhar com vocês. Override 2 Super Mac League. Basicamente ele aparenta ser um jogo de luta de mecha. Simples assim para ser bem divertido. Já viu, né? E o preço? Olha só. Ele custava quase 60 reais. Mas ele está só 5,22 reais. Muito barato. Vou aqui comprar também. Colocar no meu carrinho. Achei mais um que eu vou querer comprar. Eu não conhecia. Adoro esses jogos assim desconhecidos que ninguém nunca ouviu falar e que são bons. Bom, vamos ver se é bom, né? Eu vou fazer o teste aqui. 3,93 reais. Vou comprar. Está no meu carrinho. Fechou, meus amigos. Eu vou comprar pra mim esses 3 jogos. Deu só 12,99 reais. Vou clicar aqui em pagar. Comprou? Você faz o que? Aqui, ó. My Profile. E vocês vêm aqui em suas compras. E os meus já chegaram aqui. Instantaneamente. Acabei de fazer o pagamento. E eu vou ativá-los aqui na minha conta. Dá pra ativar aqui automaticamente que você tenha vinculado. Mas, ah, não vinculei. Como que eu faço? É muito fácil, pô. Estou aqui na minha área de trabalho. Estou aqui na minha área de trabalho. Papel de parede bem interessante. Ah, quero saber qual que é o nome desse papel de parede. Eu já comprei o negócio lá. Quero saber. Aqui, ó. Esse aqui. Esse daqui é um dos que eu mais gosto. Só que eu não posso mostrar. Já esse aqui está muito comportado. Esse aqui está maravilhoso. Então eu posso mostrar. Esse daqui do Overwatch está muito legal também. Esse daqui eu já não posso mostrar também. Mas deixa o Snake aqui. O Snake é legal. Ou então do Batman. Do Batman. O universo do Batman sempre muito legal. Esse daqui é incrível. Nome papel aqui, ó. Batman Revenge. Só procurar aqui no Wallpaper Engine. Já falei mil vezes no canal. Chegou agora. Você compra o Wallpaper Engine por R$10 na Steam. Resumão, né? E já que estamos falando do Batman. Não poderia faltar isso aqui. O melhor Batman que já existiu na história. Que é o Batman Naruto dos clones. Aí dos pô. Bomberman ainda por cima. Mas chega. Isso não importa. Vamos aqui abrir minha Steam. Adicionar jogo. Ativar um código de produto. E aí eu colo o meu código. Confirmar. E boom. Wild Cat Gun já está aqui, ó. Na minha biblioteca. Instalar. E pronto. Já vou até instalar aqui já. E tem mais. Vem cá comigo, pobre. Vem cá. Aqui, ó. Override Super Mecha. Que é o que eu mais estou querendo jogar. Como é que faz? Já esqueceu aqui, seu tonto? Adicionar jogo. Ativar código de produto. Cola. E já está aqui na minha conta. Aí aqui, ó. Cala a boca aqui comigo, pobre. Instalar. Instalar. E foi. E o último. Adivina invasão. Copiei aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Confirmar. Viu? Não tem erro. Não tem erro. Está lá. Vou clicar. Instalar. Vixe, isso aqui é 21 gigas. Esse aqui é grandinho, hein? Mas beleza. Instalar. Vou instalar aqui. E é só esperar. Curioso que ele tem só 6 conquistas. Fácil de platinar, então. Vamos ver aqui, ó. Acho que é tudo conquista envolvendo história. Estou voltando aqui para a minha área de trabalho, ó. Já instalou 2. Aqui falta só o terceiro. Vamos ver esse daqui, ó. Jogar. Essa aqui é a tela inicial. Vou colocar aqui partida rápida só para a gente ver como é que é. 1 vs 1. Tem um monte de robô-pome. Aqui para você jogar, ó. Um monte de opção mesmo, cara. Tem até 4 ali que você tem que destravar. Eu vou escolher esse daqui por quê? Porque ele é bonitinho, ó. Tá, é o seguinte. Isso aqui é partida rápida e não tem jogadores. Então, eu vou pegar aqui, ó. Player 1 aqui. Escolhi meu personagem. Adicionar bot. Adicionei um bot aqui, ó. E eu vou escolher esse peixão aqui esquisito. Nossa, a introdução é legal. Olha lá, olha lá. Ó. Caiu o gráfico de Playstation 6. Olha lá, ó. Nossa, cara. Olha lá. Eu tenho dois chifrinhos, ó. Deixa eu ver. Esse aqui agarra. Esse aqui bate. Esse aqui pula. E aí eu estou metendo a porrada lá, ó. Ó. O que isso aqui faz? Nossa, eu peguei a panela, cara. Nossa, panelada no robô-pome. Olha lá. Bate no pome. Bate no pome. Vai, ó. Nossa, cara. Tá. Panelada. Vou pegar esse aqui. Como é que faz pra pegar? Ah, tá aqui o negócio, ó. Ah, é o quadrado ou o X estiver no Xbox. E pega o negócio. Olha lá, ó. Nossa, cara. Porrada. Que agressividade do peixe. Hum. Pegou. Pegou. Porrada. Nossa. Desce o carro. Ó. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou tacar isso aqui nele. E eu vou pegar o quê? A arma. Olha lá, ó. Nossa, cara. Que apelação. Mete bala. Ó. Sem dó. Tiro sem dó. Já era pra você, ó. Ó. Levanta, ô vaca. Ó. Pronto. Vitória. Vitória. O jogo tá legendado em português. Você pode, inclusive, chamar outro pobre aí pra jogar com você do lado. Eu posso, por exemplo, aqui, ó. Pegar esse dragão aqui, ó. Tá aí, aqui. Agora eu tô com o Godzilla, cara. Tô com o Godzilla contra a mulher boa. De briga. Desce a porrada. Destruir a cidade inteira. Vou falar. Pra mim, esse jogo aqui é gotcha, hein. O jogo do ano, hein. Aqui, ó. Tem um lança-granada aqui, ó. E explodir tudo, cara. Ó. Que arma que é aquela ali? Que arma que é aquela ali? Pera aí. Quero pegar. É bazuca? Sai, ó, vaca. Aí, ó. Nossa, é bazuca, cara. Cenário instrutivo. Vou te falar. Por três reais? Se você jogar meia hora, já tá pago. Não é não? Ó. Você pega... Olha isso. Tá, vamos pro próximo aqui. Tá, é o seguinte. Eu achei aquele joguinho bem merda. Bem mequetrefe. Será que esse aqui vai salvar? Tinha um idioma ali pra escolher, mas eu apertei rapidão. Nem vistei em português. Bom, vamos ver. De gráfico. Tá ok. Tá até bonitinho. O jogo já começou sem uma introdução, sem uma história. Não dá pra subir a escada, ó. Nossa, cara. Que bomba. Como é que abre a porta? Tá, pra interagir é o E. A porta não abre. Vou conversar com... O que é isso? Tá, conversei aqui. Oh! Tá, agora a porta abriu. Cheguei aqui. Vocês podem ver que não tem nem dublagem no negócio. Só parecem umas letrinhas nada a ver. Eu vou tentar cair. Vai, cair. Que isso? Ficou em primeira pessoa. Ficou em primeira pessoa. Apertei pra interagir. Meu Deus. Olha que físico. Olha que coisa absurda. Não. Olha isso aqui, gente. É o negócio mais bem feito que eu já vi. Tô indo aqui, ó. Tô indo ali pra chuva. Vocês podem ver que a chuva ali... Ela vai desaparecer na medida que eu vou chegando perto. Ó. Tô chegando perto da chuva. Agora vai, ó. Deixa eu ver se molha. Nossa, olha só. Água escorrendo no corpo aqui, ó. Olha que bem feito. Tá tudo molhado agora. Vocês podem ver que a menina é um... Papel. Não se mexe. Não molha. É isso aí. Eu tô andando aqui com o corpo. Ih... Olha o fogo. Sem som. O fogo não tem som, tá? Vocês não tão ouvindo o som do jogo, mas eu tô e... E não tô ao mesmo tempo que não tem. Ih... Ih, rapaz. E, cara, eu acho que tem que levar ali, mas vocês podem ver que é um personagem meio que anda em câmera lenta, porque tá carregando o corpo. Muito bem pensado o level design. Super divertido. Andar aqui que nem uma tartaruga. E enquanto eu vou andando, o fogo vai aparecendo atrás de mim do nada. Tipo, uau. Fogo na chuva que nasce. Do nada. Do nada. O fogo nasce na chuva. Ó. E se eu jogar o corpo aqui? Será que se eu pisar no fogo eu morro? Deixa eu ver. Eu acho que a ideia era colocar a mulher no fogo. Dois anos antes, voltei pro mesmo lugar. Não, gente. Eu acho que eu morri porque eu pisei no fogo. Não tem animação de morte, não. E aí voltou tudo. O que eu vou ter que fazer agora? Andar, na câmera lenta, tudo de novo. É, gente. Eu acho que eu comprei pra você não comprar. Vou falar bem a verdade pra vocês. Jogo gratuito. É mais divertido que isso aqui. Qualquer um dos jogos que eu mostrei aqui nesse vídeo gratuito, você dá de 10 a 0 nesses jogos que eu paguei aqui, ó. Mas a gente não vai fechar esse vídeo só falando de jogo bosta. Não esquece esses jogos bosta que eu comprei. Eu comprei pra você não comprar. Vamos falar agora de jogo de peso. Não é jogo indie também, não. Vamos falar de jogo de peso agora. Vamos lá. Dead Island 2 não estava disponível na Steam. Era só vendido na Epic Games. Mas agora chegou na Steam, meus amigos. E chegou com desconto. O jogo custava 300 reais. Está aqui por 149,50. Metade do preço em sua estreia na Steam. Call of Duty Modern Warfare 3 está bem próximo do seu menor preço histórico na Steam. Quer comprar o seu codizinho? De 300 reais está por 194,35. Eu comprei, mas eu acabei comprando no Playstation. Porém, tem crossplay. Se você comprar, a gente acaba se encontrando aí nas partidas. Um dos melhores jogos já feitos. Red Dead Redemption 2. 119 sim. De 300, ele está por 119,96 na Steam. Pra jogar na Steam. E na Grim & Gaming está por 104,37. Pra você comprar a chavinha ali pra Epic Games. Sekiro Shadows Die Twice. Eu estou louco pra comprar esse jogo. Já joguei já. Só que eu não tenho ele. Então, eu só joguei. Nem finalizei. Se você quer também o seu. De 274, ele está por 137 hoje na Steam. Esse é o menor preço em porcentagem. 50%. Ele nunca ficou com mais de 50% de desconto. Porém, antigamente, o preço cheio dele era 200 e não 274. Então, o menor preço histórico foi de 99 reais, com seu 50%. Mas, o menor preço que ele vai atingir é esse daqui. 137, ele não fica mais barato do que isso. Seu estilo é Grounded? Meus amigos, menor preço histórico. Grounded, 119,40 reais. Esse jogo é muito bom. Ele não é de se jogar no ralo. Então, você vai comprar o quê? Ralo Master Chief Collection. Melhor preço atual, já que o menor preço histórico saiu, né? Que estava lá na Microsoft por 32,25. Mas, agora, ele está aqui por 49,75 reais. Ainda é um ótimo preço na coletânea Halo. Vale demais a pena. Resident Evil 4 Remake. Estou falando que a gente ia falar de jogo bom. 126,75 reais aqui na Steam. E 110,27 reais na 2Games. Você pode utilizar o cupom 5OFF para ficar ainda mais barato lá. Você compra lá e resgata aqui na Steam. Mostrei no meu último vídeo. Mortal Kombat 11 está muito barato. Eu já comprei o meu. Já tenho o meu. R$ 22,99. Ele custava R$ 229,00. Se você quiser a edição completa, que é a Mortal Kombat 11 Ultimate Edition, ele está aqui por 41,99 reais. Vem com todos os personagens comprando direto na Steam. E costuma ficar mais barato na loja nuvem. Ah, mas eu gosto de um jogo de zumbi de mundo aberto. Tem esse aqui, ó. State of DfK2 de 80,00 reais por R$ 39,99. E eu vou finalizando esse vídeo com um dos jogos mais queridos e adorados por todos. Os pobres. Crash e NCN Trilogy. Coletânea que traz aí Crash 1, Crash 2 e Crash 3. De 184, 86 aquilo ali. Não importa. O importante é que agora está R$ 73,60. Um ótimo preço. Moral da história do vídeo de hoje. Cuidado na hora de comprar jogos desconhecidos. Às vezes existe um motivo por ele ser desconhecido. E a minha missão aqui nesse vídeo está mais do que completa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.